Pode me presentear com solidão, se houver motivos pra cantar, eu aceito Vou te buscar em casa, vou bater na sua porta, no sentido literal Só uma canção de amor, é um disco inteiro, inteiro e cheio, é cheio Novo amor precisa valentia, e se não ganhar, volta pra jogar, segue a linha do teu orixá